Fala pessoal, xalão no coração, bem-vindos ao nosso Devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 16. Hoje eu quero continuar falando sobre a história de Abraão, a saga desse herói da fé que tanto nos ensina. E aqui no capítulo 16, duas personagens em específico entram com mais protagonismo na história e essa trama vai nos ensinar bastante. Antes de nós começarmos a ler necessariamente o trecho de Gênesis 16, convido-o a deixar um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que mais pessoas aqui no YouTube possam ser alcançadas e abençoadas pelos nossos devocionais. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente, eu tenho três lições para compartilhar com vocês hoje aqui. A primeira delas está aqui em Gênesis, capítulo 16, nos versículos 1 a 6. Olha o que diz. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. E como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva e talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai e quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, a sua mulher, entregou sua serva egípcia a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou e quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Olha que interessante, gente. Quem lembra que há dois devocionais atrás, nós falamos dessa possibilidade de alguns teólogos e historiadores afirmarem que Agar possivelmente era uma serva egípcia que foi dada de presente para o casal Abraão e Sarai quando eles saíram lá do Egito. Você vai relembrar que Abraão esteve lá no Egito, aquele episódio onde ele fala que Sarai é sua irmã. E aí, quando eles saem do Egito, o faraó enche ele de presentes, de favores. E provavelmente, essa não é uma afirmação bíblica, mas é uma inclinação de estudiosos da teologia. Provavelmente é nesse momento que Agar passa a morar com Abraão e Sarai. Gente, tem duas questões da cultura dessa época que é muito importante entender. Primeiro, o valor e a importância de ter um filho. É claro que hoje, sim, as pessoas continuam valorizando a questão de ter filho. Porém, uma mulher que era estéreo naquela época, aquilo era considerado uma maldição da parte de Deus. Era como se aquela mulher não tivesse o favor de Deus sobre a vida dela. Então, ter um filho ou não era algo muito sério para a mulher por conta disso e também algo muito sério para o homem, porque era o filho o homem que iria dar continuidade à descendência daquele homem. Por exemplo, no capítulo passado, nós falamos sobre como Abraão pergunta para Deus Será que quem vai herdar as minhas posses, a minha herança, é o meu servo Eliezer? E isso seria muito problemático naquela época. Eu penso o seguinte, se Abraão fosse envelhecendo sem ter filhos e de repente o servo dele se visse na iminência de herdar tudo, isso colocaria em perigo até a própria vida de Abraão. Então, o servo dele poderia sabotar a vida de Abraão, a vida do seu senhor para possuir logo os seus bens. Então, ter um filho tinha muita importância cultural, social, emocional e espiritual. Além do que, há uma promessa clara da parte de Deus. Deus fala para Abraão que dele viria uma descendência muito numerosa. Já se passou algum tempo e Abraão já está velho e ele ainda não tem filhos. A sua esposa era estéreo. Observe que no versículo 3 fala que já fazia cerca de 10 anos que Abraão tinha saído lá da sua terra original, onde ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado com 75 anos. Então, aqui ele está com cerca de 85 anos de idade. Então, Sara, para tentar sanar essa questão, Sara, ela toma uma atitude, aqui é o outro contraste social que eu preciso que você entenda. Sara oferece a sua serva H, a concubina, para se deitar com Abraão. Gente, esse ter o filho com a concubina, essa relação sexual com a concubina, não era considerada traição. Não é uma vida dupla por parte de Abraão. Não é uma traição amorosa. Pelo contrário, você vê que a própria Sara oferece para Abraão se deitar com a sua serva e o filho daquela serva seria tratado como o filho do casal. Entende? Era muito comum na antiguidade que isso ocorresse. Porém, acontece o seguinte. H engravida e quando H engravida, ela começa a se rebelar contra Sara, que era a sua senhora. Por causa dessa rebeldia, a Bíblia não entra em detalhes, mas nasceu ali uma rivalidade entre as duas. E por causa dessa rivalidade, por causa dessa chateação de Sara, Sara pede para que Abraão tome uma providência e Abraão coloca H para ir embora de casa. Ele prefere permanecer com Sara. Nós estamos vendo aí, gente, no Oriente Médio, diversas reverberações ainda atuais de algo que nasceu exatamente aqui. H tem um filho que se chama Ismael. Ismael é aquele que vai dar origem à descendência dos que nós chamamos hoje de árabes. É muito difícil você dizer especificamente quem é árabe hoje em dia. As pessoas confundem, por exemplo, muçulmanos com árabe. Mas nem todo muçulmano é árabe. Você pode ser muçulmano, por exemplo, no Irã. O Irã é uma nação persa. Você pode ser um muçulmano na Turquia. A Turquia também não é árabe. Ou, por exemplo, Há pessoas que acham que todos os que falam o idioma árabe são etnicamente árabes. Então, tem três coisas. Primeiro, a religião árabe. A mais famosa delas, o islamismo. A linguagem, o idioma. Perdão, a religião árabe, que é o islamismo. O idioma árabe, que o próprio nome é árabe, né? Árabe, árabe. E tem a etnia árabe. Ou seja, a descendência dos árabes. Essa descendência vem dentre os filhos de Ismael. Nasce exatamente aqui. Talvez você pense assim, por que os árabes também são tão prósperos porque eles são filhos de Abraão? Sobre eles repousam sim um determinado favor de Deus que você vai ver no final do capítulo 16 e você vai estudar comigo daqui a pouquinho aqui na continuidade do devocional. Porém, esse nascimento de Ismael não era o filho da promessa de Deus. O que aconteceu aqui, gente, é que Sara tentou impor o cronograma dela para Deus ao invés de esperar no Senhor. E quantas vezes acontece isso conosco? Essa primeira lição que eu quero compartilhar com vocês. Nós não podemos impor o nosso cronograma para Deus ao invés de esperar no Senhor. Quantas vezes a gente quer acelerar as promessas de Deus, a gente acha que está demorando muito, a gente tenta dar uma ajudinha a Deus, entre aspas, e essa ajuda acaba atrapalhando tudo. Desse episódio aqui saiu raiva, saiu rancor, saiu chateação. Muitas situações ruins se sucederam diante disso por conta dessa atitude mal pensada, dessa má decisão que Abraão e Sara tiveram. Coloco Abraão e Sara porque Sara dá sugestão, mas quem aceita é Abraão. Abraão, ele ouvia a voz do Senhor, ele conversava diretamente com Deus. Então, ele tinha revelação de Deus suficiente para poder não colocar aquilo em prática. Então, é um erro dos dois e esse erro trouxe consequências não só para essa família em específico, mas para diversos povos que ali se sucederam. Olha a importância de esperar no Senhor. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, e a pessoa estava cansada de esperar no Senhor na área de relacionamento. A idade passando, a pessoa considerou ali que estava olha, estou envelhecendo, não conheci ninguém e tal, agora eu vou realmente, tenho que apressar, tenho que conquistar alguém. E eu falava assim para a pessoa, olha, antes só do que mal acompanhado. Talvez você está aí reclamando da solidão hoje, mas é melhor você estar sozinho do que você estar com alguém que vai ser o maior problema da sua vida. A pessoa, não, 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 preciso de alguém, preciso de alguém, preciso de alguém. Quando foi ver, se envolveu com uma pessoa completamente equivocada e sofreu muito por conta dessa decisão. Sofreu muito, em toda a área que você imaginar. Tem coisa que eu não posso nem falar aqui, senão o YouTube derruba a nossa transmissão. Então, essa é uma das lições muito simples que a gente vê nos dias de hoje, dos danos de nós de não respeitarmos o tempo de Deus. Entende? Mas a gente quer acelerar demais e só Deus sabe quando nós estamos prontos. Só Deus sabe qual é a hora certa. Confie no Senhor e espere em Deus, porque as promessas dele se cumprirão na hora certa. A segunda coisa que eu quero ler com vocês aqui é a partir do versículo 9 até o 13. Gente, olha o que diz. Então, o que é que acontece? Sara pede para que Abraão expulse Agar. Na verdade, que Abraão tome uma providência de ele estar aquilo. Agar estava em atrito com Sara agora. E Abraão envia Sara para o deserto. Perdão, perdão, perdão. Eu te falei errado. Abraão envia Agar para o deserto. Me perdoe. E lá no deserto, Agar recebe a visita de um anjo do Senhor. Olha o que diz o versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-se, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? E respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Gente, preste atenção em uma coisa. Fugitivos não possuem destino. Tá bom? Fugitivos não possuem destino. O fugitivo, no meio da sua fuga, ele pode até ganhar algumas coisas. Pode até ter algumas vitórias parciais. Mas o fugitivo, ele nunca está em paz. Ele está constantemente fugindo, mesmo que ninguém o esteja perseguindo. Meu Deus, isso é muito sério. O fugitivo, ele está sempre fugindo, mesmo que ninguém o esteja perseguindo. Você conhece alguém que é assustado demais? Aqui na Bahia, a gente costuma brincar, né? Quando a pessoa está assustada demais, ele pergunta assim, ué, por que você está assustado? Você está devendo? Você está fugindo de alguém? Porque o fugitivo, ele tem uma mentalidade de fuga. Ele acha que o tempo todo vai acontecer alguma coisa com ele que pode acabar com a vida dele no instante. Então, ele constantemente está ansioso, ele constantemente está tenso, ele constantemente está fugindo. Deus não nos chamou para sermos fugitivos. Deus tem um destino preparado para nós. Você sabe para onde está indo. E mesmo que você não saiba para onde está indo ou como está indo, você confia no guia. O nosso guia é Jesus. Entende? Então, o anjo ele vem para H e é interessante que o anjo chama H de serva de Sarai, né? Traz ali uma, ele denota ali a identidade de H. E H fala, olha, eu estou fugindo de Sara, minha senhora. Aí o anjo fala assim, ó, volte para a sua senhora e se sujeite a ela. Sabe por que, gente? Porque existem pendências emocionais que nós precisamos resolver. E se nós não resolvermos, nós nunca vamos viver. o propósito, o chamado destino que Deus preparou para nós. O que o anjo está falando aqui, quando ele fala para H voltar para a casa da sua senhora Sarai e sujeitar-se a ela, o que o anjo está dizendo é o seguinte, você entrou em atrito com Sara, você começou a maltratar Sara, criou-se uma briga, você está aí agora fugitiva, rancorosa, cheio de pendências emocionais, você precisa voltar para a casa de Sara, pedir perdão a ela, sujeitar-se a ela. E quando você pedir perdão a ela, quando você sujeitar a ela, muitas coisas vão ser resolvidas dentro de você. Talvez você está ouvindo essa história aqui agora e pergunta, Tiago, como que eu aplico essa palavra em minha vida? A pergunta é, quais são as pendências emocionais que você precisa resolver? quais são as pendências emocionais que você precisa resolver? Muitas pendências emocionais travam a nossa vida porque enquanto nós não resolvermos essa pendência, gente, a gente vai ficar impedido de viver o que Deus preparou para nós. Conta uma história para vocês. Eu conheci um rapaz, um amigo, na época, nós éramos adolescentes, eu era adolescente na época e conheci também quando ele era adolescente. Esse amigo, ele teve uma história familiar muito problemática, né? O pai dele era muito agressivo, espancava a mãe dele, ele me contava, se tem ideia, ele me contava que tinha uma vez que ele dormia embaixo da cama da mãe, né? Para que caso o pai agredisse e a mãe tentasse matar, ele estivesse lá para proteger a mãe. Olha que loucura esse caso. E o garoto cresceu nessa, né? Aí certa vez, me marcou muito isso, nunca esqueci. Eu perguntei para esse meu amigo, fulano, qual o teu sonho? Estava falando de Jesus para ele, perguntando qual o teu sonho? Olha que interessante, quer dizer, é curioso, mas não é bom o que eu vou falar, Algo muito ruim. Perguntei para ele, qual o teu sonho? Ele falou, o meu sonho é matar o meu pai. Que loucura isso, né? Um adolescente, o sonho dele era matar o pai dele. E aí ele começou a explicar o porquê, foi aí que ele falou de todos os abusos que o pai dele cometia, né? Contra a mãe, contra ele, contra o irmão. E o pai, na verdade, o pai dele era um risco de vida para ele, entendeu? E aí eu fiquei pensando naquilo, meu Deus, olha que loucura. Um adolescente cujo sonho é tirar a vida do próprio pai. Imagine você, imagine você nesse caso, se esse adolescente tivesse poder, influência e dinheiro suficiente para fazer o que quisesse na vida. Você acha que ele ia fazer uma coisa boa? Não. Por mais que ele tivesse um sentimento que fosse considerado justo dentro dele, afinal de contas, ele estava sendo espancado, humilhado, amedrontado pelo pai, mas se ele tivesse poder, ele ia fazer uma besteira. Então, é muito importante que nós venhamos resolver as nossas pendências emocionais, porque sem resolver essas pendências, quando nós chegarmos onde Deus quer que a gente chegue, se nós tivermos ferramentas suficientes no nosso coração, na nossa mão, a gente ia fazer besteira, gente. Entende? Então, aí é o próprio Deus que freia o nosso avanço, o próprio Deus que freia a nossa caminhada. É como se Deus estivesse falando assim, enquanto você não resolver isso, você não vai avançar. Porque se você avançar sem resolver, lá na frente, isso vai ser um problemaço para a sua própria vida. Então, o anjo do Senhor chega para H e fala assim, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Versículo 10, disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Verso 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Olha que história interessante, H é colocada para se deitar com Abraão, ela é serva daquela família, serva de Abraão, serva de Sara, ela se deita com Abraão para dar um filho para aquele casal que não poderia ter filhos, um problema de relacionamento acontece ali com Sara, ela tem que sair de casa, ela fica como fugitiva no deserto, mas sobre ela tem uma promessa do Senhor. O anjo do Senhor fala assim, H, Deus ouviu o teu sofrimento. Eu não sei qual é a tua história, eu sei qual é a história de H, e Deus ouviu o sofrimento de H. Dessa mesma forma, se você, independente da história que você tenha, se você clamar ao Senhor, Deus vai ouvir o teu sofrimento e Deus vai ver o teu sofrimento, Deus vai ver a tua história. Eu quero fechar com essa terceira lição aqui no versículo 13, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, ou seja, H deu um título para Deus, um título para esse anjo do Senhor, que aqui teologicamente falando é uma teofania. Alguns teólogos vão dizer que é inclusive o Cristo pré-encarnado. Toda vez que tem o título anjo do Senhor com a letra maiúscula no Antigo Testamento, diz respeito a uma teofania, a uma aparição do Cristo pré-encarnado. E aí a H fala assim no versículo 13, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê. Depois de toda essa experiência, a lição que a H tira é Deus ele vê o meu sofrimento, Deus ele vê a minha história. Talvez você esteja como H no deserto, maltratado, abandonado, se sentindo injustiçado, injustiçada, mas existe um Deus que te vê, e um Deus que vai ao teu socorro. Se você fizesse um recorte de H antes do anjo aparecer, era só tragédia. Depois do anjo aparecer, toda aquela dor que ela sente foi ressignificada e dessa mesma forma continue clamando a Deus, continue buscando ao Senhor, porque quando o Senhor aparecer sobre a sua vida, quando ele começar a agir sobre a sua vida, todo esse sofrimento vai ser ressignificado e você vai glorificar ao nome do Senhor. Amém, gente? Você recebe de coração essa palavra? Vamos orar juntos. Pai de amor, eu te agradeço, Senhor, por essas lições, te agradeço pela tua palavra. Eu oro para que todos que se encontram aqui nesse momento, na mesma situação de H, vivendo um sofrimento, vivendo uma injustiça, vivendo uma situação de desprezo, eu oro para que o Senhor entre em providência nessas vidas nesse momento e que a tua providência seja tão clara, seja tão nítida, que nós possamos olhar para a nossa história e verdadeiramente declarar o Senhor me vê, o Senhor me vê, o Senhor me vê. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Declare isso hoje, agora, onde você está. O Senhor me vê, o Senhor me vê, o Senhor me vê. Que essa seja uma verdade que pastoreie o teu coração, tá bom? Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para a nossa transmissão alcançar e abençoar muitas pessoas ao redor do YouTube. Deixa um comentário aqui também, o seu comentário faz muita diferença, é um feedback precioso que eu tenho sobre como Deus falou ao teu coração através dessa passagem. Se você tiver um testemunho e também quiser compartilhar, fique super à vontade. Nós nos encontramos lá no Instagram, arroba tbatista8 e aqui no YouTube de segunda a sexta, 7h30 da manhã sem falta. Shalom no teu coração, até a próxima gente. Tchau, tchau.